Agora há pouco, assiste a Tobrei em Martinópolis, um carro recheado de droga foi apreendido, viu? Segundo a polícia rodoviária, o motorista do automóvel com placas de São Paulo desobedeceu aquela ordem de parada. Teve então a perseguição, que a polícia chama de acompanhamento, mas é uma perseguição. E na abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha no carro, viu? A ocorrência ainda está em andamento, não se sabe exatamente a grande quantidade que foi apreendida de maneira exata, mas, segundo a polícia, deve passar de 700 quilos.